Deputado Wilson Santos, para a encaminhada. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o deputado Diego, que elevou a discussão e trouxe luzes ao debate. Quando ele faz uma argumentação de que o Diego precisa ficar na secretaria, porque a secretaria tem mais facilidade na construção de parcerias com a FAPEBAT, com o terceiro setor, com outras secretarias. E eu digo a ele que as empresas públicas, na sua forma orgânica, elas têm muito mais flexibilidade na construção dessas parcerias. É muito mais fácil a Empaer fazer uma parceria com a Unemate do que a secretaria estadual, com a FAPEBAT do que a secretaria estadual. Há muitas amarras na secretaria estadual. E a Empaer, diferentemente do que o Líder e o Timar tem colocado, se tem uma empresa pública que vem há duas décadas sendo massacrada, desossada, destruída, demolida, é a Empaer. Não estou dizendo exclusivamente neste governo, mas desde 2003 há um plano para demolição, destruição, e na missão da Empaer. A agricultura familiar do pequeno, infelizmente, vem sofrendo todos os ataques nas últimas décadas aqui do governo de Maturoso. Hoje a Empaer, até a sua sede, que era o melhor prédio do centro político-administrativo, foi tomada na Empaer. Até a sede foi tomada. Saudade de Jonas Pinheiro. Quanta falta faz o senador Jonas Pinheiro. Se a gente tivesse aqui, eu tenho certeza, nenhum governador ousaria tocar a Empaer. Nenhum governador ousaria destruir a Empaer, como foi feita. Jogar no lixo a Empaer. Essa é a verdade. Muito, a toa quem doer. Foi eu que fiz aqui, deputado Gilmar. O projeto de lei para impedir a extinção da Empaer, com o apoio de todos os colegas deputados. Fomos nós que fomos à luta para devolver os 51 servidores que foram expelidos integralmente da Empaer. Fomos à justiça, a todos os tribunais, construímos a volta deles. Não pense, Vossa Excelência, que nós não temos serviço prestado a Empaer. Agrícola familiar. Foi a primeira emenda para posse artesianos aqui, na história de Maduroço, foi de minha autoria. Colocando a Metamartes para andar, que também está lá a Metamartes, jogada no lixo, esquecida, abandonada a Metamartes. É outra empresa que precisa ser resgatada para cumprir um papel extraordinário da política de construção. Então, faz um minuto, Excelência. Então, eu deixo a pena aos senhores. O projeto principal já está votado, aprovado, com dois votos meus também. Só tivemos dois votos divergentes aqui do Lúdio e do Barranco, que devem ser respeitados. Mas votei pelo empréstimo. Votei favorável ao empréstimo. Tenho apenas essa divergência de que a Empaer também tem o direito. Por quê? Por que, deputado Diego? Ninguém conhece mais angústia do agricultor familiar que está lá, lá na União do Norte, lá em Guarantan, do que o técnico da Empaer. Quem vai tratar esse assunto de forma técnica, longe das paixões, das emoções, é o técnico da Empaer. É ele que diz se dá para plantar uma dioca quando come, com a semente, como e sacar, transportar, onde tem armazém. Tecnicamente, quem sabe, é a Empaer. Não é o deputado. Não é a secretaria. Não somos nós. Então, eu fico... Deixa esse apelo. Deixa esse apelo, deputado Janaína. Sei que a base do governo tente a rejeitar essa emenda. E... Mas eu jamais deixaria lutar por aquele que acredito. Eu acredito que a Empaer merece o voto de confiança. Que a Empaer merece ser ressuscitada. Ah, a Empaer não está bem. Pô, nós somos eleito para uma Empaer. Nós ganhamos o voto do cidadão, do eleitor, acreditando que nós somos capazes de fazer a nova Empaer. Uma nova política para os mais pobres, para os mais humildes. Que a gente nunca ouve esse grito, esse cramor que vem da roça, do homem de mão galejada, analfabeto, que nunca teve chance na vida. É a arte que a gente tem que defender. Não os tubarões, os bilionários, esses já tem os seus puxa-sacos de praxe. Esses compram todo mundo. Nós estamos aqui para defender quem não tem dinheiro, quem não tem suporte para comprar ninguém. Esse é o cidadão que nós devemos lutar em favor dele. Eu confio no voto de vocês porque o principal já foi aprovado. O governo já tem... O governo já tem aprovação aqui para fazer o empréstimo. Queremos apenas valorizar a Empaer porque ela sim ela chega na ponta, ela chega lá no final.